que estavam sendo fiel no dízimo, mas do outro lado estava a desejar e ele quer acertar, ele diz, você deve dar no dízimo mas não deixe de fazer aquelas outras coisas, que é a justiça e o amor a Deus se Jesus disse, deve, então pra mim é lei, pra mim é mandamento amém? outra coisa importante, Hebreus 7 e 4 considerai, pois, quão grande era este falando-se de Melquisedeque quem até o pafiar cabará o meu dízimo dos espojos quão grande era este, este quem? Melquisedeque Melquisedeque representa quem? Deus Melquisedeque representa Deus então o dízimo se dá pra quem é maior, pra quem é grande que é pra Deus quando eu estou dizimando, eu estou dando para Deus eu estou dando para Deus esses dias do irmão Paulo Favão fez uma comparação aqui, no domingo de manhã que eu achei muito joia me sentou bem ao coração ele disse assim sim, meu irmão Simone me deve dez mil e eu vou viajar vou fazer uma viagem e eu digo para o irmão Simone irmão Simone você pode pagar para o irmão Jussara os meus dez mil daí eu chego, eu vou procurar o irmão Jussara e disse, dez mil e ela disse, pastor, eu passei eu passei, eu passei eu vou poder xingar a Simone mas eu mandei ela entregar para o Jussara Deus mandou você entregar na casa de Deus se o teu dízimo for mal administrado quem é que vai ter que ver com Deus? é quem é difícil é o pastor, é o ministério que administra é que vai se ver com Deus mas você está vivo você está vivo então meus filhos quantos que têm usado de desculpa ah, não dou dízimo porque faz dízimo porque é daquilo porque é daquilo não tem desculpa eu eu fala para mim eu não tenho dificuldade para dizimar sempre fui dizimista na minha vida e quero ser e quero chegar no céu de cabeça levantada mais um pouquinho eu não leio horóscopo não leio não leio horóscopo acho que a filha é diabólica eu não leio horóscopo nem carrego o pé de coelho olha o verde nem tem na minha casa ferradura de cavalo para espantar mal olhado não eu confio só no meu Deus ele é o meu refúgio e a minha fortaleza e o meu seu povo presente glória a Deus bendito ao nome do Senhor número 23 23 pois contra Jacó quem é Jacó? é a igreja contra Jacó não vale encantamento aleluia não vale eu não tenho medo se disser para mim é o pastor estão batendo sambor lá para matar o Senhor se prepara e dá grossa coisa não tem problema passa o que quiser contra Jacó não tem encantamento não tem encantamento aleluia glorificado ao nome do Senhor eu não aceito como meu colega pessoas me xiniqueira eu não aceito é fofoqueira é fofoqueira vai ficando fora das minhas amizades preferenciais que vem de lá vem posso dar parte do Senhor tudo mas não faz mais parte das minhas amizades preferenciais olha o que diz a Bíblia não andarás como um xiniqueiro entre o teu povo tá é algo feio esse xiniqueiro pega um e pega outro pega um e pega outro então o que é isso? escreva isso nas tábuas do teu coração eu sempre procurei ser obediente ao meu pastor sempre lutei e procurei e esforcei pra ser obediente ao meu pastor hoje a gente encontra algumas dificuldades às vezes eu observo a escala eu faço a escala pra mais de 100 pessoas que tiram a escala cantando diaconato dirigindo o público pregando e a gente vê como muitas vezes é difícil as pessoas obedecer as pessoas obedecer às vezes causa dor na gente às vezes dá vontade da gente chorar sorrindo porque terça-feira eu já começo a fazer a escala então a gente dá uma saída vai no banco faz uma coisa e tem que fazer e já senta ali de novo vamos fazer a escala a gente ora se consagra busca a Deus fazer a escala daí é depois o seu irmãozinho pega a escala olha o irmão se eu já cheguei na congregação da barra daí eu li uma irmã lá cantando essa irmã estava escalada na do meio de morais quem estava para olhar a escala estava escalada na do meio de morais e ela estava então o pastor está fazendo o papel do João Mudão você entendeu? é um bobinho vai fazer a escala e eu pego a minha escala e eu vou onde a minha casa já está fora já está fora dessa nós temos que obedecer se nós não obedecer não precisa esperar a bênção de Deus na tua vida a bênção vem através da obediência entende? ninguém é obrigado a tirar a escala pode chegar pastor não quer mais escala agora às vezes tem pessoas que se dá escala não obedecem e se não dá escala você devia não é fácil aí Deus o que eu faço? entende? então a escala é algo é algo soberano na igreja hoje não passou se tu pegar a tua escala e o líder da tua congregação não vai nessa sala hoje fica aqui não senhor eu amo muito ter que ouvir na congregação mas eu vou obedecer o pastor eu sei que os líderes jamais vão fazer isso mas se quiser você tem que obedecer o pastor é o pastor que está lá ralando para fazer a tua escala para colocar você para que a obra de Deus possa funcionar funcionar de certo escala o obreiro para pregar o dirigente confia chega na hora lá perdeu o plano nem está ali sai pela rua cantando e diz também aí também aí e o pastor pastor de Movinho está dentro de escala você acha que Deus se agrada disso? você acha que Deus está nisso? não está errado tem que acertar quer ser abençoado acerta quer ser abençoado acerta é melhor não correr a escala do que pedir para correr a escala e não obedecer a igreja pode dizer amém? amém maravilha de Deus vamos mais um pouquinho então não concordo eu não como carne de animais sufocada que não seja derramado sangue eu não como se eu souber que aquela aquela galinha foi torcida no pescoço eu não como se eu souber eu não como se aquele animal que foi sacrificado não correr o sangue dele eu não como ah pastor essa eu não sabia você tem que saber por isso que eu curso doutrina entende? quando eu me converti meu pai e minha mãe não conheciam o evangelho então eles matavam muito o corpo e faziam aquelas mostilhas de sangue quem é que se lembra de mostilhas de sangue? se lembra, né? e nós comíamos quando nós aprendemos que aquilo ali não era para ser assim nunca mais pessoas lá eu nunca tiver na faculdade nem no banco do colégio meu pai e minha mãe nunca tiveram mas quando o pastor diz isso aqui é pecado então nunca mais nunca mais nunca mais mas pastor está na Bíblia isso? Deuteronômio 12 23 e 24 somente esforço-te para que não comas o sangue pois o sangue é a vida pelo que não comerás a vida com a carne qual é que é o outro livro? Arcos 15 e 20 24 não o comerás na terra derramarás como água esse é o agora o Novo Testamento para não dizer que é só o tempo da lei mas escrever-lhe que se abstenham das contaminações dos ídolos da prostituição do que é sufocado e do sangue Novo Testamento os apóstolos assim colocaram para que nós viessemos a atender outra coisa eu não concordo com o aborto não concordo eu já vi declaração de um pastor dizer que concorda com o aborto eu não concordo eu acho que é assassinar um indefeso esse é o meu pensamento amém então? agora queridos está encerrado a irreverência da igreja vamos ver se dá para ir mais um pouquinho ventura um pouquinho mais a irreverência na casa de Deus Eclesiastes 5 e 1 Eclesiastes 5 e 1 guarda o teu pé com as entrares na casa de Deus a casa de Deus seria um lugar muito sagrado muito sagrado a gente tem que ter muito cuidado na casa de Deus muita reverência muita reverência então aqui tudo que eu vou dizer aqui não é que esteja acontecendo é prevenir diz que o país que que gasta menos com saúde é aquele que faz prevenção então gasta menos é para prevenir primeiro não fale a aula antes de iniciar o culto nós já fizemos reunião com os grupos de louvor 20 minutos antes de iniciar o culto ninguém mais vai estar mexendo o microfone ninguém vai estar manifestando o instrumento eles já vêm mais cedo 20 antes de entrar o culto o irmão mostra um fundo musical bem suavezinho hoje estamos um pouco altos para repelar mas bem suavezinho para as pessoas entrar sentar fica orando sentadinho mesmo se quiser fica olhando a bíblia fica adorando a Deus com aquele fundo musical bem legalzinho assim sabe eu sei que hoje você não conseguia fazer isso porque lá na entrada tinha gente conversando alto tinha gente dando risada na entrada da porta daí se junta aquele bolinho ali eu já passei a mão na limena lá no salão com as escalas para não dar aquele bolinho mas também estão em cultos você sabia? pode ver que a partir do próximo culto não vai ter mais aquele bolinho ali conversando falando alto dando risada se alguém quiser conversar alto vai me tocar assim lá na rua daí vai lá na rua fala pode dar risada lá na rua agora ali dentro da igreja pisou da porta da igreja para cá tem a referência tem pessoas que nós temos que respeitar que quer orar que quer falar com Deus já quer ir preparando o seu culto já ouvindo aquela música gostosa você já vai se encontrando com Deus amém? coisa boa essa igreja que me tem outra coisa não converse na hora do culto não converse você vai ser chamado a atenção não permite que ninguém converse com você se alguém tentar conversar dá uma tocadilha e diz olha eu vou sair do teu lado eu não aceito que converse comigo tá bom queridos? outra coisa fazer um período de oração ao chegar na igreja isso é muito importante cada um que entra na casa de Deus tira o seu período de oração dois minutos três minutos olha fale com Deus diga pra Ele que você venha adorá-la isso é tão importante na casa na casa de Deus tá não ir ao banheiro e tomar água se não for necessidade às vezes a gente vê as pessoas vai tomar água três, quatro vezes no inverno no verão então desconta e a gente passa a vontade não é seja aquilo ali é a vontade de caminhar dentro do tempo não faça isso salvar o banheiro tomar água se realmente tiver necessidade outra coisa importante seu celular desligue Ele quando Ele está na igreja ou deixe o silencioso faça isso Deus vai se agradar da sua atitude deixa o celular desligado outra coisa importante evite de usar chapéu ou boné dentro da casa de Deus nunca nós vamos impedir ninguém ah vou entrar com chapéu vou entrar com boné tem problema entre nós não vamos complicar com ninguém agora nós que somos crentes tomamos a ceia do Senhor somos convertidos em Cristo e Jesus não use monedas da igreja aquilo ali parece que o Espírito Santo não gosta daquilo sabe porquê eu sou daquele tempo ah eu sou daquele tempo eu usava chapéu quando eu passava por frente de uma igreja lá na rua eu tirava chapéu tirar um chapéu quando eu passava onde vou dar o chapéu de novo se uma pessoa for chamada no gabinete do prefeito ou conversar com o prefeito quando ele entra na porta ele vai tirar o chapéu como sinal de respeito a uma autoridade então faça isso faça isso Deus vai se agradar de você outra coisa importante namorados ou casais na casa de Deus os casais não precisam namorar no banco pode namorar em casa pode namorar em casa faz muito tempo que foi um casal se beijando na igreja daí eu fui ver a venda deles em casa e se tatei na igreja quer se beijar então tudo tem um lugar próprio para tudo tem um lugar próprio nós temos o adorador ele tem que ter uma posição dentro da igreja ele tem que saber se comportar se comportar eu já vi uma namorada olha para mim eu já vi uma namorada sentar do lado do namorado assim e fazer assim Glória a Deus amém é certo mesmo que seja esposo ou esposa é uma posição de adorar a Deus é uma posição certa de estar na igreja não é não é nós temos que aprender isso porque as vezes vem pessoas de fora vem pastores ele vê isso aí e ele vai olhar para o pastor o pastor ensina essa igreja então nós temos que aprender a nossa vestimenta que nós usar como é que uma irmã vai vir para a igreja vir fora da igreja com a saia lá no meio da coxa não pode e ainda mais se copiar em um grupo de louvor daí é assim fala sempre aí não adianta daí o arquivo de louvor ele é que paga o pago fica aqui paga o pago eu pergunto é certo? é errado? é errado? eu tenho que saber a vida é decente eu tenho que saber eu tenho o Espírito Santo eu tenho o Espírito Santo tá? eu não cruzo as minhas pernas no altar na verdade vai ir agora tem irmã que adora cruzar as pernas eu não cruzo eu acho que o altar e as vezes a igreja é pegadão de fora que faz isso aqui mas eu não faço se nós sobrinhos eu não vou fazer pode olhar pra ele o altar a gente não faz isso tá? a gente não faz isso você vê ele sai daí cruza as pernas e aqui assim ó sai da frente isso é uma boa maneira da mulher de sentar em casa com seu marido fecha a minha casa aí vamos vamos lá tá? mas na igreja não na igreja ninguém quer ver nada na igreja queremos ver a presença de Deus queremos ver a unção de Deus queremos ver o manifestar da glória de Deus amém queridos? glória a Deus então meus queridos fiquem na presença fiquem na presença de Deus fiquem na presença de Deus estamos encerrando aleluia saia curta ou tecote longo isso não é vestimento de crente não é vestimento de quem quer morar no céu outra coisa departamento infantil da igreja nós somos muito felizes por ter um departamento infantil levanta a mão e 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 a mão aí é a nossa vida está aí eu quero olhando os seus olhos pedir pra você primeiro procure levar seu filho pra escolinha vai ensinando ele vai ensinando ele eu sei que tem criança que tem dificuldade pra ficar fala com a mamãe de repente primeiro dia fica um pouquinho lá a fome está confumando ela vai te orientar o que tem que fazer toda criança na primeira vista assim é difícil mas vai ser muito bom se o teu filho estiver nessa família porque você vai ter liberdade pra adorar a Deus você vai se sentir melhor pra adorar a Deus toda coisa fale com as professoras sobre o seu filho procure o irmão Elie a professora e pergunte como é que está o comportamento do seu filho se ele está bem ela vai lhe passar a ficha oh mãe essa dica ajuda ele nessa área ela nessa área fale com as professoras elas são suas amigas elas estão cuidando do seu filho pra você assim que terminar o pulpo olha pra mim vá logo buscar os seus filhos na escola porque as vezes a professora tem compromisso depois do pulpo quer ir embora e as vezes a mãe conversa com tudo a vida da igreja e a mãe a professora está lá esperando meia hora então terminou a escola a escolinha no pulpo vá logo lá no seu filho pra liberar a professora pra ir embora e o teu filho fica pertinho de você quando for marcado reunião com os pais compareça é assunto importante que elas têm que a líder tem pra falar com você sobre o seu filho sobre a escola bíblica no departamento infantil compareça outra coisa importante fale com a professora do departamento infantil e ofereça para ajudar irmão em mim o que eu posso te ajudar no departamento infantil eu quero ajudar eu quero doar alguma coisa ou folhas ou fris ou lápis e cor e ela vai dizendo a você tente ajudar o seu filho que está ali faça isso Deus vai se agradar diaconato da igreja diaconato da igreja irmão fale pra mim opere com os diacros no estacionamento quando ele diz pra você olha estacione aqui irmão querido estacione aqui faz isso mesmo que o diacro não se expressou bem direito ninguém tem faculdade aqui ninguém tem um curso superior mas sempre tudo tudo pela misericórdia de Deus então não só se expressar de ele entenda ele está bom irmão eu coloco aqui eu mostrei dentro do meu carro aqui e o diacro passou eu coloco aqui eu coloco ali eu tenho que ser certo tá então então é assim né quando você notar que na igreja está cheia não tem mais lugar fique de pé e ofereça o seu lugar a um visitante tão bonito esse gesto ele vai ficar elogiando você queridos 1 Coríntio 1440 faça-se tudo decentemente e com ordem o que nós queremos na casa de Deus é melhorar cada dia mais cada dia mais a igreja de Deus seja mais decente cada dia mais tenha mais ordem Deus opera dentro da ordem Deus nunca operou na desordem ele sempre opere aonde tem ordem e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja eu sou um pastor feliz eu sou um pastor abençoado eu tenho do meu lado aqui uma igreja valente corajosa uma igreja abençoada eu estou falando tudo isso aqui para nós prevenir para nós aprender para nós não fazer feio não fazer errado mas para nós aprender a cada dia agradar mais ao nosso Pai Celestial vamos recar o que? aleluia nós amamos você você é importante para nós aleluia eu quero perguntar se você quer sair do seu lugar e vir aqui receber uma oração agora eu quero fazer uma oração